Olá galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como economizar dinheiro fazendo compras e ganhar um trocadinho assim de casa sem gastar muito tempo e sem fazer nada ilegal. Mas antes de eu dar essas dicas para vocês, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar seus comentários aí nos comentários. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para dar é baixar o aplicativo do Walmart. Se você vive nos Estados Unidos ou se você está pensando em vir para os Estados Unidos ou se você tem alguém que mora aqui nos Estados Unidos que não conhece essas dicas, é muito importante, é muito legal e vale super a pena. Baixando o aplicativo do Walmart você sempre vai ter, você sempre vai estar a par dos descontos, quais produtos estão mais baratos e tem a partezinha do Savings Catchers. O que seria esse Savings Catchers? Você vai fazer suas compras normais, você vai guardar a notinha. Quando você chegar em casa ou no carro, você vai abrir o aplicativo do Walmart, você vai escanear esse recibo no Savings Catchers e o Savings Catchers vai usar o algoritmo para ver quais itens são mais baratos em outras lojas. Então vamos supor que você comprou um shampoo por 2 dólares e 98 cents. Esse aplicativo vai procurar quais lojas vendem esse mesmo produto por talvez 2 dólares e 30 cents. E a diferença ele vai te dar e você pode acumular esse preço, você pode acumular esse dinheiro e usar para compras futuras. No caso, vamos supor, você acumulou 20 dólares, no final você vai ter esses 20 dólares, você vai no Walmart, tanto o Walmart online quanto na loja, você vai escanear o seu telefone com o aplicativo aberto e pronto. Vai deduzir da sua compra esses 20 dólares que você guardou. Ou seja, se a sua compra for de 100 dólares, você pode usar esses 20 dólares que você salvou e você no final só vai pagar 15, você só vai pagar 80, 15, né? Que matemática. E vale super a pena porque não é uma matemática que sempre funciona. Às vezes tem um produto, às vezes tem vários produtos, às vezes você consegue receber até 4, 5 dólares de volta, dependendo da sua compra. Outras vezes você só recebe 30 cents, outras vezes você não recebe nada. Mas se você fizer isso todas as vezes que você for no Walmart, todas as vezes tem essa probabilidade de você receber algum dinheiro de volta. E dependendo de quanto você comprar e de quantas vezes eles derem esse retorno, você pode, em 3 meses, você pode ter 20 dólares ou em 6 meses, se você guardar por ano, talvez ajude a comprar alguma coisa no final do ano, né? Nas compras de Natal, essas coisas assim. É super legal. A segunda dica de hoje é baixar o aplicativo Shopkins. Eu vou deixar todas essas dicas na descrição que você vai lá e pode baixar e ver por você mesmo. Esse aplicativo Shopkins, ele é super fácil de usar. Você baixa o aplicativo, ele vai te dar várias lojas e você vê várias lojas na sua região. Então, toda vez que você passar numa loja, você entrar numa loja, você ganha pontos. Quando toda vez que você escanear um produto que eles dão lá, né? Às vezes é comida de cachorro, às vezes é vinho, às vezes é queijo, você ganha pontos também. Pode variar entre 5 pontos a 20 pontos. Se você comprar esses produtos que eles estão mostrando lá no aplicativo, você ainda ganha 150 pontos acima, em cima desses 15 ou 20 pontos que você fez só por escanear o produto com o seu telefone. E nesse aplicativo, quanto mais produtos você escanear, quanto mais produtos você ganhar, você comprar e quanto mais vezes você for nessas lojas que estão indicadas, você ganha gift cards. Ou seja, você pode... E tem várias lojas que você pode usar esses gift cards. Tem Best Buy, tem Walmart, tem Kroger, tem Ulta, tem Starbucks, tem até de cinema que você pode usar. E a cada, acho que, 500 pontos são, acho que, 2 dólares. Uma coisa assim. Se você fizer, acho que é 1.275 pontos, você consegue um gift card de 5 dólares pro Starbucks. O que já é alguma coisa, né? Já dá pra você comprar um frappé. Mas quanto mais pontos você acumular, mais chances você tem de ganhar um gift card de um valor mais alto. A terceira dica seria o iBota. O iBota funciona do mesmo jeito, quase do mesmo jeito que o Shopkins, mas você não ganha pontos por entrar na loja. Você vai no iBota e você vê quais produtos eles estão mostrando. E se você comprar esses produtos, você escaneia a notinha da loja que eles estão mandando, né? E eles vão te dar dinheiro de volta por esses produtos que você comprou. Vamos supor, o queijo sargento, você compra essa marca, esse exato que eles estão falando, e você ganha 1 dólar de volta. E às vezes o queijo em si custa 2 dólares, você ganha 1 dólar de volta, acaba que no final você só pagou 1 dólar, né? Mas se você acumular várias vezes, você ganha gift cards também. Só que esse é em cash. No caso, eles te mandam um cheque ou depositam direto na sua conta 20 dólares. Então se você for várias vezes, você vai... Se você fizer isso várias vezes, de várias lojas diferentes, você acaba ganhando dinheiro de volta. Então, bem. A quarta dica é fazer coupon. Você pode arrumar o seu coupon no jornal de domingo, nos panfletos que eles botam no correio durante a semana. Tem aplicativos também que você pode baixar o seu coupon, que é... Um que eu uso muito é o Coupons. Você vai no App Store e escreve o Coupons e aparece lá. Eu vou deixar também na descrição. Você procura quais os cupons você quer. E você imprime eles em casa, recorta e usa. Tem um limite de quantos cupons iguais você pode usar. Mas se você usar vários e-mails diferentes, você pode baixar vários cupons iguais. Então, assim, você pode usar. Coupon é bem complicado. Não é tão fácil quanto parece. Você tem que ler os cupons, ver quais você pode usar várias vezes. Você tem que juntar muitos cupons para valer a pena você fazer aquela viagem igual nos programas de televisão, que você vai, gasta, compra mil dólares em compras e você ainda recebe dinheiro de volta. Dá muito trabalho fazer isso. Mas, para quem tem muito tempo, é uma opção super bacana. Para quem tem pouco tempo, você não vai economizar tanto dinheiro igual nos programas de televisão, mas você vai dar uma economizadazinha. Eu acho que o máximo que eu já economizei foram 50 dólares de uma compra, incluindo shampoo, comida para gato, detergente, pasta de dente. Tudo isso você consegue comprar até mais barato. Às vezes, dependendo de quanto você compra e quais cupons você usa, você consegue até comprar o produto de graça. Você ganha o produto, praticamente. Mas, é bem complicado e você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Tem que ser o produto igualzinho que está no cupom, indicando. Você tem que ver quantos cupons você pode usar em uma transação só. Às vezes, são só três cupons, às vezes, são quatro cupons. Então, tem que prestar muita atenção, mas é um trabalho que vale super a pena. Se você investir no tempo, vale super a pena. Você vai economizar um dinheiro bacana. Outra opção que você tem para ganhar um trocado é dando opiniões de produtos. Simplesmente, você se inscreve nesses sites de marketing, né? Eu vou deixar na descrição também. E você dá a sua opinião sobre o produto que eles estão perguntando. E eles te pagam para isso. Às vezes, um questionário demora 10, 15 minutos. Você responde com verdade e eles te pagam simplesmente para você estar respondendo essas perguntas. Às vezes, é, por exemplo, você tem que comprar macarrão. Qual produto que você vai comprar? Qual marca você vai comprar? Aí, eles te dão várias marcas de macarrão e você vai lá e escolhe qual é mais provável de você comprar. E se você fizer vários no dia ou vários durante a semana, cada um valendo 3 dólares, no final da semana você vai ter um, você vai acumular um bom pagamento. Tem a outra dica, é, outros, você fazer procura de marketing. Eu não sei exatamente o nome em inglês, mas eu vou deixar na descrição. Você se inscreve nesse site e eles vão te dar algumas tarefas. Geralmente, é você ir numa loja, você não precisa comprar nada. Você vai na loja e você vê, eles vão te dar um questionário e você responde esse questionário sobre a loja. Como é o atendimento, como são os funcionários, como são os produtos, se a loja está limpa, sabe? A diversidade dos produtos, essas coisas assim. Em restaurante, geralmente, eles te dão uma verbinha para você ir lá comer no restaurante e você avaliar a comida também. É super legal. Você come de graça, é, né? Porque eles te pagam para você ir lá comer. E ainda te pagam pela sua opinião. O que é super bacana é que se você não trabalha, se você é dona de casa, se você tem criança pequena, você vai nesse lugar, você faz a sua avaliação e ainda recebe dinheiro para isso. Geralmente, eles pagam a cada 15 dias. Então, se você fizer vários durante a semana, você vai receber um dinheiro super bacana. E essas dicas que eu estou dando para vocês são dicas que você pode fazer a partir do seu celular. Ou seja, você não precisa investir muito tempo do seu dia. Se você for dona de casa, você pode investir mais tempo. Se você trabalhar fora, você não precisa investir tanto tempo. Mas, por exemplo, o Shopkins. Toda vez que você entrar na loja, você abrir o aplicativo, já são 15 pontos ali que você tem. E no final, você ganha um gift card para alguma loja que você quer. Outra coisa que também vale a pena é cartão de membro das lojas. Tem em todos. Acho que tem no mundo inteiro. E você se inscreve para o cartão de membro, na Kroger's, por exemplo. Você baixa o aplicativo. E no aplicativo tem vários cupons que você pode usar também. Você escolhe qual aplicativo. Ele vai conectar esse cupom ao seu cartão. E você faz suas compras. Quando você chegar lá, você passa no caixa. Automaticamente, ele vai deduzir já esses cupons da sua compra. E no final, às vezes, você nem vê quanto você salvou. Vai estar escrito na notinha quantos cupons eles usaram. E quanto você economizou nessa compra. E vale super a pena. Às vezes tem cupom para fralda. Compram para comida de cachorro. Cupom para ovo. Para leite, café. Essas coisas assim. Então, é super bacana também. Que no final da compra, às vezes, você economizou 6, 7, 10 dólares. Numa compra de 100 dólares. Então, em vez de você pagar 100, você paga só 90 dólares. Quem não gosta de economizar dinheiro. Mas, e esse cartão de membro. Por exemplo, se você gosta de maquiagem. Compra maquiagem na Ulta. E você tem esse cartão de membro da Ulta. Dependendo de quanto você ganha. Você ganha desconto no final da compra. E você ainda ganha brindes. E a cada compra que você faz. Você ganha pontos, né? Também. E você pode ganhar produtos de graça. Através dos pontos que você economiza. Então, é super bacana. E os produtos que eles tomam são super legais também. E essas dicas, às vezes, você pode pensar assim. Ah, mas não é tanto dinheiro. Você só ganhar um dólar por vez. Não é tanto. Mas se você ganhar um dólar a cada vez que você fazer compras. Talvez no final de três meses não seja tão, tanto dinheiro assim. Mas se você economizar o ano inteiro, pode te ajudar a fazer compra, sei lá, compra de Natal. Comprar alguma coisa de aniversário, sabe? Então, eu acho super bacana. Não é muito difícil de fazer. Vale super a pena. Para quem não tem tanto dinheiro assim disponível. E no final, eu acho que, vamos supor, a cada cinco dólares que você economiza. Se você botar esses cinco dólares numa jarra ou num cofrinho. No final do ano, você pode fazer uma viagem. Você pode comprar um presente mais bacana. Você pode comprar aquele telefone que você está querendo. Ou comprar um brinquedo para as crianças e melhor. Ou comprar uma roupa mais cara. Então, vale super a pena. É só você procurar. Eu sempre estou caçando essas coisas para economizar dinheiro. E para receber um brinde. Uma coisa assim. Eu adoro essas coisas de graça. Então, quando eu achar mais, eu vou fazer mais um vídeo. Se eu achar mais coisas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você mora nos Estados Unidos e não conhecia essas dicas. Deixe aí nos comentários. Se você tem um amigo que mora nos Estados Unidos e também não conhecia essas dicas. Deixe aí nos comentários também para eu saber. Se você conhece mais coisa que eu não falei aqui. Deixe aí nos comentários também para eu ir lá caçar. E se você está pensando em morar nos Estados Unidos. Deixe aí nos comentários também que eu vou procurar mais coisa aqui. Se você quer uma parte dois desse vídeo. Deixe aí também. E eu desejo para vocês um ótimo final de semana.